Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim por aqui, tá tudo bem, graças a Deus e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como ficou o nosso tapete que eu estava fazendo aí, mostrei em live e fiz também o outro vídeo mostrando para vocês aquele amarelinho com o caramelo e o peludinho, tá? Eu já entreguei a cliente, então eu acabei esquecendo de fazer o vídeo, eu mesmo fazendo o vídeo para mostrar para vocês, então o que eu fiz? Eu pedi que ela fizesse um vídeo na casa dela, mostrando direitinho o tapete lá na superfície dela e ela me enviou, então eu vou estar narrando o vídeo para vocês, explicando para vocês direitinho como é que ele ficou, o que foi que eu fiz, quanto pesou, tá bom? E é isso gente, muito obrigada e vamos lá assistir o vídeo, tá bom? Muito obrigada aí para quem vai assistir, para quem vai deixar um comentário, se quiser compartilhar eu agradeço e se você não é inscrito e nem inscrito, se inscreve, ativa o sininho em todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e vamos lá para o nosso vídeo. Bom gente, então aí está o nosso tapete finalizado, ficou super top gente, mas ficou lindão demais esse trabalho, eu coloquei lá nos status do WhatsApp, sexta-feira ou foi quinta, não me lembro bem, e aí a minha cliente se apaixonou e não foi só ela, né? Várias pessoas, inclusive a minha filha, disse, pode guardar esse daí que esse já é meu, só que eu já tinha vendido, né? Para essa minha amiga que está mostrando aí para a gente o trabalho, já está aí na casa dela, né? Então eu pedi que ela fizesse o vídeo para mim, porque gente, eu esqueci, mas estamos aqui com o tapete, olha que lindez, ela disse que está tão apaixonada que ela, ai, vai demorar para ela usar, porque ela disse que ela está com pena de colocar isso no chão, olha que lindo, gente, ficou muito top, eu falei para ela como ela tinha que fazer, ela fez direitinho, ó. Então, esse trabalho, gente, pesou aí 739 gramas, tá? Ficou assim um trabalho perfeito, gente, ele ficou exatamente com 62 de largura por 74 de comprimento, tá? Ele ficou quase que quadrado, né? Então, ele ficou um tamanho bem bacana, bem legal, dá para colocar, dá para colocar aí no quarto, na sala, na cozinha, até no banheiro, se você tiver um banheiro grande, gente. Vai ficar assim super top, e é isso, gente, olha que lindeza, terminei aí com esse bico super bonito, como vocês estão vendo, não tem segredo nenhum esse bico de acabamento, são argolinhas, né? Com cinco correntinhas, depois eu coloquei nove pontos altos, e finalizei com uma carreira toda em ponto alto, utilizando somente as cores amarelo e porcelana, tá? Olha que lindo, gente, muito top, mas muito top mesmo. O que vocês acharam da finalização? E esse bico aí, ó, deu todo um diferencial aí no nosso trabalho, gente. Então, é isso. Utilizei, para quem não sabe, o amarelo ouro, tá? Da Apolo, da empresa Círculo, fio 8, tá, gente? Esse, essa cor bege, é a cor porcelana 7725 do Apolo, da Círculo também, tá? E a cor amarelo bebê, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês a cor, é a 1660, amarelo bebê não, desculpa, amarelo ouro, tá? Só que esse amarelo é o fio 8, tá, gente? E o porcelana é fio 6. E trabalhei também com o peludinho, que é o barroco decore. A gente chama peludinho, mas a gente sabe que é o decore. Esse daí não é o decore luxo, é só decore mesmo, barroco decore, tá, gente? Eu tinha somente aí umas 200 gramas, ou era 150 gramas, eu esqueci agora, mas no total do trabalho ficou aí 739 gramas, medindo 62 de largura por 74 de comprimento. Super top! E aí, gente, ela não ficou só com esse, ela ficou com vários tapetinhos, ela ficou com 5 tapetes, na verdade, e 9 paninhos de prato. Eu coloquei lá no stories do WhatsApp, e ela super amou e escolheu algumas peças para ela. E eu também, né, gente? Fiquei bem maravilhada aí com essa venda. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se você gostou, não esquece de avaliar ele com o teu positivo, deixa o like, deixa um comentário bem lindo para eu saber que você esteve aqui, tá bom? E se você assistiu até aqui, coloca aí embaixo, decore luxo, que é para eu saber que você realmente esteve aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa a notificação em todas, e eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, é isso. Lembrando, mais uma vez, que pesou 739 gramas, 62 por 74, e ficou essa belezura aí. Beijos e fiquem com Deus até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.